O avançado estado de degradação das madeiras que sustentavam o telhado, a parte do forro, o couro e balcões laterais, determinaram a interdição imediata da matriz de Nossa Senhora do Rosário, que fica no centro histórico de Alvinópolis. A matriz é tombada pelo patrimônio histórico. O telhado já foi reconstituído. O altar dependia da autorização do IFAM para o início da obra e conseguiu, já que foram também constatados diversos problemas na sua estrutura. O avasamento por todo lado, infiltrações, a parte estrutural dela estava muito abalada mesmo. Quando nós começamos a mexer, era a parte da frente, e aí nós pensamos que a parte do altar estava boa, quando for olhar, estava pior do que a da frente. A riqueza de detalhes surpreende os turistas. Cores fortes e os móveis de madeira a diferencia das igrejas modernas. Os trabalhos não deverão ficar prontos antes de dois anos, e o apoio da comunidade e da prefeitura tem sido fundamentais. Talvez até dezembro do ano que vem ela está totalmente reformada. As obras estão bem adiantadas. Hoje a população que abraçou a causa, abraçou mesmo. Quem quiser fazer alguma doação, só na secretaria paroquial e depositar, ou pôr na conta da paróquia, tem um número lá específico, então pode depositar para ajuda para a matriz. Madeiras, pregos e andames. Desde fevereiro deste ano, a matriz de Nossa Senhora do Rosário está sendo reformada. São mais de 200 anos de histórias que serão revitalizados e entregues à população. A matriz de Nossa Senhora do Rosário foi construída no período neoclássico, um movimento cultural nascido na Europa em meados do século XVIII, que teve larga influência em toda a arte e cultura do Ocidente até meados do século XIX. Teve como base os ideais do iluminismo e um renovado interesse pela cultura da antiguidade clássica, advogando os princípios da moderação, equilíbrio e idealismo, com uma reação contra os excessos decorativistas e dramáticos do barroco e rococó. O complexo arquitetônico da matriz possui, além da igreja, várias construções antigas e mais de 256 anos. Para quem diariamente acompanha os trabalhos dentro e fora da igreja, a expectativa é ver novamente o local digno de um cartão postal da cidade. O cartão postal, a cidade girou em torno da matriz, então a nossa referência aqui é a matriz Nossa Senhora do Rosário.